GET簡� charges ok... 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 yeya... vem cheve... ei... ei... hi terrible hypó oh bena, oh bena, oh bena, oh bena, oh bena, oh bena, oh bena oh bena, oh bena, oh bena sempre bella chap uska sempre sempre FBI É o que eu me schon se salsi Só mi aja de cê kdé si ti é De a, tô semã te dando Em srceto si Senti mi, Sheppansco Beze bé É o que eu te salsi Só mi aja de cê kdé si ti De a, tô semã te dando Em srceto si Velho bem Tremi srceto mi Velho bem O te pão e te lãj O te pão e te lãj Estou em meus olhos, e não se esqueça de me chorar Estou muito amigado, mas não me se estraga Quando eu sou só, eu estou em truque-te de mim Represia, esposa, beleza, eu li, diz Diz, diz, por favor, não me lembra, viz Seja que hoje era a primeira reunião Quando eu não tinha mais, ainda não se sentia Eu sou de tudo, mas eu sou de minha vida Eu sou de tudo, mas o amor é estranho, a sensibilidade Antes de tudo, antes de tudo, antes de tudo E como eu sou de mim, espelha-se de trás Chegou-se de tudo e ainda na minha lana Tituar de tudo, eu sou de win-win Onde escreveu tia, sin-sin Eu sou de tudo e se na frente Mestre, eu sou de Johnny passa por tia, da caja me gona é que a forty e sei bo vai dis pessoal 시pi mi noises suppi mi shrimp suppi syopia Sep Tack Sepra Sep tgt Sep 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 Sef Comendo, comendo, comendo